Boa noite. O que faz é que eu sou o Tais Cereiro, esse público tão bonito, o Tchalacá de Bolas, essa é a noite de dia 15 de fevereiro, mestre da Carnaval, lembrando aí que agora que se apresentou o Carnaval Carchado, e nós estamos aqui, apresentando o conselho da Comunista Popular, que é a proposta do Estado de Chico e o São. É uma lógica que cada vez é que eu sou o Tchalacá, o Tchalacá, e o público cai em todos os direitos, essa é a nossa sociedade que está aparecendo em todos os dias. É, para o público, nada mais é a mensagem, deixando-me clara, porque é o Tampo, 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 o Tampo também, o público nada mais é a mensagem que é urgente, com interse comunicação, de mostrar a sua produção, o seu trabalho, e o mensagem vai nada mais, nada mais divulgar, o que a gente está fazendo. Nós somos uma rede de 17 cidades do país, mais quatro, mais três cidades do exterior, Guamizar, João, Gris, Marília, estamos fundando em Paris também, todos os compositores brasileiros, somos, nada mais, nada menos de todos, 11 mil e 300 compositores, espalhados do daí afora, todos não fazem sucesso, todos estão correndo atrás do seu lugar, e, vindo a roubar a pausa, vamos deixar aqui, mostrar o que a gente tem, o que a gente produz e que é muito bom. Aplausos Aplausos Faz a primeira chamada, a assessora que quer, nada mais, agradeço, que é que na Tupis, e banho a... Aplausos 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 Estes são músicos em homenagem da igreja. Estributo aos amigos. Não aprendi que disse a Deus Leandro foi-se embora Foi andar pra eles João Paulo e o Reino Estão lá sem os céus Tudo bem adiante Também vou lutar Não aprendi que disse a Deus Os anjos e os santos Olham a ti A festa se agradece E eles vão por ti A esperança E os cedeira É brinche o sertanejo Sem a voz E por um grande vazio Aqui entre nós Eu vou aceitar Esta separação Mas temos que olhar A vida pra frente Não dá mais que olhar A parte diferente Se fez o que eu vou ser Leandro foi-se embora Foi andar pra eles João Paulo e o Reino Estão lá sem os céus Tudo bem adiante Tanto é um lugar Não aprendi que disse a Deus Os anjos e os santos Não aceitar Não aceitar Esta separação Mas temos que olhar A vida pra frente Não dá mais que olhar A parte diferente Se fez o que eu vou ser É porque tem razão A duração Aplausos Obrigada.